Me chamou pra dar uma volta que terminou em carro Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeré, que chega me machucou Foi bate, bate na xeré, bate, bate na xeré Na xeré, na xeré, na xeré, na xeré, na xeré Que chega me machucou Faz por verecer, que eu faço valer a pena Bate e deixa bem tranquila, tu já sabe, existe ela Então bate, satisfazer, olhadinha rebola no pau Ai, amor, saca essa pira que me toma Ai, amor, saca essa pira que me Eu fico de quatro e tu com a noco verde Ai, amor, bota mais tudo de mim Ai, amor, vai descer de frente, vai descer de lado Eu não sou o Superman, mas a piroca é de aço Eu não sou o Superman, mas a piroca é de aço Me senti prazer, vou taradão na tua xeré, taradão na tua xeré De volta o viladé, só tapão na sua pepeca, taradão na tua xeré Oh, Jesus, eu tô ouvindo ele, carrozinho do MT E aí E aí Atenção emissoras da rede globo para o top de sete Tirocada Silêncio no pau no tiro